Você é o quê? Eu consigo. Não consegue. Ai, ai, ai! Cuidado! Comigo! Venham! Temos... Banhia aqui atrás. Ah, não. Arqueiros, à frente! É sério? Não, Zé! Arqueiros, à frente! Oi, eu sou o Latreus. Tudo bem? Ei! Não. Aguenta firme. Tá bom. A gente deve estar perto, né? À sua, direito! Continuem. Estamos quase no rio! Entenda bem. Eu vou me dar. Onde está o barco? Jogue-se no rio. Depressa. Aquilo não vai segurá-los muito. Nossa! Ah, é claro! Esquite o Gradimir! Um barco de freio! Eles vão se reagrupar. Temos que ir. Não! Existe. Temos que ir! A ver- Será que está se tornando? Aconte. 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 O que é isso? Tá legal. Isso não é bom. Segurem-se! Vocês tinham que ver a cara de vocês. Relaxem. Tá voando? A gente tá voando! Eu já sabia que ia fazer isso. Temos companhia! Tem mais um! Sabia que tava bom demais. Uma mãozinha? São rápidos demais! Cuidado! Não consigo acertar desse jeito. Atrás de você! Doe-oer-fei. Isso vindo,问题 da personagem! Doe-oer-frendor. Piiir! Doe-oer-selfr-iritsa-man. Ec vedem ja dauldri-doe! Domur, Undalda, não é? Virgir, não! Por Vanaheim! Virgir, não é? Virgir, não é? Virgir, não! Virgir, não é? Virgir, não é? Virgir, não é? Ainda não. Virgir, não acho que ele está. Vou ver. Olha, ele... Ele tem que dar. Estamos quase lá, Ingvi. Segure firme, é só mais um pouco. Acho que eu não tenho muita escolha no momento. Lunda! Lunda, pegue panos, água quente, raiz vermelha... E flor de Adrião, eu sei. Acha que eu nunca estanguei um sangramento? Não se preocupe, viu, chefe? Eu não mexi nas suas coisas enquanto você estava lá sendo torturada. Caramba, Lunda! Devagar. Por que está falando assim comigo? Não fui eu que te furei que nem um porco? Sem ofensa. Freya, dá uma mão pra ela. Ou fica no lugar dela? Fique parado. Ela só vai cuidar de você pra eu levá-lo à casa do Sindri. É onde estão minhas outras ervas. A gente vai proteger o reino na sua ausência. Nós quatro. Panaheim está em boas mãos. Festa na casa do Sindri, seja lá onde for. Seu barco. Não. Seu barco. Anda. Fica com ele. Veleja pelos céus. Pega um só na proa. Você está precisando. Dê orgulho pra um deus Vanir. Ele te deu o barco? Legal. Ele não me deu a escolha. Porque era necessário. Não porque estava escrito. Seja lá o que ela faça. A profecia diz que a Gyalarhorn é o arauto do Ragnaroth. Eu li sobre isso na biblioteca do Odin. Em teoria, ela... Espere, Atreus. Vamos discutir suas suas. Vamos. Vamos lá.